Galera, como é que eu vou entrar aqui, moçada? Não dá? Ó moçada, agora sim, hein? Olá você, seja muito bem-vindo ao canal EA Games, aqui quem está falando é estranho Estamos com o American Track Simulator E é óbvio, estamos com a novidade, a DLC Heavy Cargo do ATS Estamos aqui com essa belezinha aqui, moçada, ó Estamos levando um trator, imagino que é um trator de esteira, né? Quer dizer, é um trator de esteira, mas só não vejo o implemento dele qual é Mas estamos levando numa prancha com doli Uma prancha 3 eixo, com uma doli de 2 eixos ali, moçada, ó 40 toneladas Estamos indo, vamos ver, vamos ver, pra onde é que a gente está indo Estamos indo pra cidade de... 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 Sierra Vista E eu já marquei no mapa os lugares que eu quero passar Pra já ir descobrindo trechos do mapa que eu ainda não passei Estamos com quase 78% do mapa descoberto Quase lá, moçada, quase lá Quase lá Moçada que está comigo na live Muito bom dia Muito bom dia pra vocês Obrigado pela companhia O... F de pai e o M de filho Salve, salve, galera, bom dia Saulo Gamer Ó, moçada, a internet está complicada, moçada Desconectou, mas vai conectar Joga logo de novo Olá, olá, olá Moçada, o vento está demais aqui em Ponta Grossa Daí os fios balançam, a internet dá oscilada Saí, tamo de volta, moçada, tamo de volta O... Saulo Gamer Chegou a minha DLC Esperar a live terminar pra viagem Que falta 500km ainda Quando você colocar a DLC, Saulo Ele vai... Ele vai te jogar pra garagem, hein Toma cuidado O... Araf Gamer Olá, amigo Que tal, Araf? Como está? Graças por seu like O... A Flávia falou que... Cadê? Onde é que está? A Flávia falou que foi só um nick Um nome que ela inventou No nome dela O folgueiro perguntou se a Flávia joga ETS também O Márcio toca Bom dia, Restanha Primeira vez na sua live Parabéns pelo EA Valeu, Márcio Obrigado pela companhia Obrigado mesmo de coração pela companhia Carlos Dias Bom dia, Restanha Beleza? Ótimo A Flávia falou que joga ETS Sim Moçada, curti demais esse conjunto, hein Curti demais esse conjunto Eu gostei mais desse conjunto Do que o... O... O da gameplay anterior Que era aquele com... Aquele vagãozinho atrás lá Que a gente não sabe a função dele Gostei mais desse daqui Achei mais legal esse daqui O Ramos falou travou Não, mas voltou, moçada É a internet Moçada, está ventando pra caramba Aqui em Ponta Grossa Não que... Isso não aconteça Mas... Hoje está mais Está mais Porque o clima vai mudar A temperatura vai baixar, né moçada Daí o bicho vai pegar aqui em Ponta Grossa Sábado Está marcando Para fazer um grau, moçada Uh, lá, lá O Márcio falou o seguinte Restanha Eu fui... Fui... Comorar A DLC No ETS Diz que não dá Porque já tenho Compra pendente no carrinho Você tem que clicar no seu carrinho Do... Na Steam E excluir os itens Que estão pendentes lá É só... É só ir lá e excluir É... Cadê, cadê? Saulo pode deixar Transportador Falcão Está por aí também Temporal Na cidade do Rio Grande No estado do Rio Grande do Sul O Araf Gamer Benetú Muito bem, graças Estou um pouco melhor Que não estava muito bem Nos últimos dois dias Mas agora estou Um pouco melhor Graças Aristides, lemos Salve, salve Bom dia Bom dia, Aristides Aristides, ontem na live Você falou que os seus comentários Estavam invisíveis para mim Que eu não tinha lido Se você quiser adicionar O que você escreveu Novamente pode adicionar O... Denzel falou Pensa só Esse reboque Na Serra do Rio do Rastro Hahahaha Ó... Denzel Vou falar uma coisa Para você Não vai passar, cara Cara, não passa Esse reboque Ele é... Essa prancha Ela é comprida E com a Dolly Ela não passa Ela não passa, não Certeza que não passa Vamos segurar aqui, né moçada Vamos segurar Porque é 40 toneladas, galerinha E o bruto acelera mesmo, moçada Na descida aqui Vamos segurar aqui Vamos segurar É... Que mais? Que mais? O Flogueiro está tentando convencer a Flávia A namorar ele Olha os caras, mano Os caras não... Os caras não dão espaço Não dão espaço O Dan Félix Chegou por aí Bom dia O... O... O Márcio falou que em Santos O tempo está mudando também É moçada Está mudando Está mudando Aqui o bicho vai pegar Moçada Fazer um grau É o sábado, moçada Uh... A live de sábado Vai estar Cheia de coberta E jaqueta O... O Hender que falou o seguinte Até esses dias atrás Eu não achava que valia a pena Investir na TS Você acha que agora sim Que vale a pena comprar Olha, moçada Eu... Vocês sabem que eu sou uma pessoa muito... Muito sincera, né Eu acho que Se você gosta Se você gosta desse tipo de caminhão Se você é realmente apaixonado por caminhões E não importa Qual a origem dele Eu acho que vale a pena Agora, se você for comprar Só por causa dos... Dos bitrem Dos bitrems Aí espera Espera sair o ETS2 novo Porque daí vai chover bitrem, moçada Os modders já estão igual Uns loucos tarados Já por causa do ATS Imagina a hora que... A hora que chegar o ETS2 Então, talvez vale... Talvez vale a pena esperar Minha... Minha opinião, moçada Eu... 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 Eu como eu sou um apaixonado por caminhões Moçada, eu curto bastante jogar o ATS2 Curto bastante O... Márcio já falou assim Será que... É... Ah, o... Transportador Falcão Perguntou se... Você acha que vai dar pra jogar no multiplayer Vai dar sim O Márcio perguntou Será que... Terá os bitrems e rodotrems E tritrem não 28 Eu acho que sim, Márcio Eu... É só a gente começar a criar os mods, né Já vai ter Já vai ser Já vai... Já vai estar disponível a estrutura O que é... O que é o Gamer? Não sei... Mano... 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 Com essa câmera do jogo ... De jogo Não é tão fácil como na câmera interna, mas eu gosto muito de jogar na câmera 2 então para mim não é um problema. Mas agora quero mostrar a carga, então fui jogando na câmera 2 e seguimos nosso viaje. O Aristides falou o seguinte, agora já dá para fazer mods de bitrem no ATS? Já dá sim, já tem uns caras bem loucos aí fazendo rodotrem, os caras estão arrebentando aí. O Poroca chegou por aí, bom dia Restanho, vejo que você não gosta de usar o freio Retailer no American Truck. É, mas não é só no ATS não Poroca, eu nem sei se esse caminhão tem Retailer na verdade. Ó, ele não tem, essa transmissão não tem. É no ATS também, eu sempre esqueço, na verdade eu sempre esqueço de... Sempre esqueço de usar. O Lauro Wagner falou, eita tio, TVA, agora com o namoro na TV ou namoro na ATS. Pois é, Lauro, você viu essa? O Saulo falou, já tem bitrems, estou dando uma procurada na Steam aqui, ver se acho alguma coisa. É isso aí. Dan Félix, por que a Heavy Cargo da ATS tem mais cargas diferentes do que o ATS 2? Não sei, Dan, não sei. Não sei mesmo. Warlock Play, bom dia Restanho, bom dia Warlock, beleza? Com o lançamento da DLC da ATS, já lançaram mod de bitrem para a ATS. Não, já tem mod de bitrem, de rodotrem, moçada. Os caras, olha, os modders aí estão bem loucos, moçada. A moçada está louca, louca, louca. A galerinha está mandando ver. Jefferson Lima, comprei a minha e chegou agora pouco. Porém, não vou poder testar agora por causa da escola. Ai meu Deus, Jefferson. Deixa instalando aí e daqui a pouco, na hora que você voltar da escola, você joga. Está muito legal, está muito legal, Jefferson. Só tem que ter cuidado, hein? Onde é que nós vamos aqui? Reto. Onde é que está? O Márcio perguntou se eu tenho intenção de fazer o Mercosul, não é? É, nós temos algum... Um pedacinho, né? Um pedacinho do Uruguai ali, da... Uruguai ainda não. Da... Do Paraguai e da Argentina, né? A gente tem um pedacinho. Mas eu queria mesmo, moçada, era completar o... O Brasil, né, moçada? O Brasil é mais importante, por enquanto. O Saulo falou que achou na Steam uns bitrens aí. Vamos ver se dá certo. O Ian, moçada. É isso aí. O... O... O ArathGamer perguntou que horas é em Brasil? a hora são cinco cinco e meia cinco e 30 de la manhã o solo falou no ea não acontece eu não sei se a não sei se vai dar certo né eu acho que não sei se a estrutura do ts2 já e já aguenta aguenta os trilhas múltiplos eu não sei e o que legal está fazendo aqui no saró é bacana a estides perguntou se já tem para baixar os bitrens não sei moçada não sei se a galera já colocou para download e o arloque falou o seguinte só digo uma coisa quando sair as as cargas duplas para o ets e para o ats o multiplayer vai ser só saroba não sei o que é saroba mas tudo bem se com a se com as cargas da dlc já sofrem para estacionar imagina as cargas duplas é mas a ss fez uma coisa para proteger os jogadores o arloque e quando você pega uma carga dessa você não consegue selecionar o modo de estacionamento difícil você só consegue selecionar o pular ou o modo fácil e olha lá moçada o que o galera tô lambendo guardi-rail e a carga tá lá invadindo a pista vocês viram e aí o bloco falou que acorda todos os dias cedo ver vários vídeos aqui no youtube e mais lives como essa não tem aonde tem namoro e tudo de bom vejo que as pessoas aqui tem um carinho enorme por você ô poroca obrigado cara obrigado obrigado por escrever isso né então existem mapas pagos mas o ea mesmo free ainda é o melhor joga direto mapa a menos mesmo tendo os mapas pagos mas quem escreveu foi o marcio valeu marcio obrigado cara mas a gente tem que valorizar o trabalho de todo mundo né moçada o mapa é a ele é um mapa legal bacana mas mas tem tem outros mapas bons também né tem tem mapas bons mas obrigado marcio obrigado mesmo o Araf perguntou se eu sempre acordo nesta hora si Araf é um tempo que tenho para gravar as gameplays para despues por la noite a ser la edición del vídeo e o para el vídeo nos canales ai que é isso estragar meu caminhão uuuh você vê que eu tô com o pisca ligado tio dá um espaço aí o marcio falou assim bitreino vida é no vida bitreino é a acabou vida social e mulher verdade verdade o poroca falou de namoro aqui mas tá legal o carlos carlos dias estranhos assim que acabou a live de ontem joguei até a meia-noite sem palavras ficou show verdade né carlos ficou muito legal né cara ficou muito legal muito top o o o arloque ele me explicou que saroba é desastre deu ruim tomou na jabiroca hahaha boa o f de pai tá falando perguntando cadê o like moçada vamo da like aí galerinha o lauro wagner ss criar um mapa a ss criar um mapa com as três américas do norte a sul imagina o mapa dos estados unidos até o brasil nossa senhora lauro você já imaginou meu deus do céu qual é a carga mais pesada dessa deliceu jefferson perguntou vamo dar uma olhada vamo dar uma olhada a carga mais pesada eu acho que é 55 toneladas a do transformador ó essa aqui ó essa aqui é isso que eu tô falando moçada essa prancha de dois eixos aqui ela é ela é menor do que essa aqui ó do que essa de três aqui por isso que essa carga aqui é mais difícil essa aqui é mais difícil moçada o prefeito falou o seguinte não tem passagem dos estados unidos para o brasil tem sim prefeito tem sim pela américa central e existe uma rodovia inclusive ligando a colômbia com a américa central ela tá abandonada mas ela existe ela existe transportadora falcão vai dormir valeu martin cunha bom dia a todas a todos valeu martin beleza marco rock bom dia galera restanho desculpa pela pergunta mano se não quiser responder não tem problema pois sei que esse assunto é antigo já tá batido mas o o ea multiplayer sai um dia o ea multiplayer moçada bom nós não temos recursos para desenvolver ele e há um tempo atrás a ss ela ela confirmou que o multiplayer oficial da ss ele será permitido a criação de servidores com mods né moçada neste caso neste caso nós estamos esperando o multiplayer da ss para abrir servidor com ea né é isso aí beleza marco o o o poroca falou que eu já inventaria o retrovisor do cara boa o 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 do o Vamos gravar Fórmula 1. O Aristides, que pena, restante, eu não poder ficar até o final, mas quando eu chegar na escola eu assisto do início ao fim essa live. Olha o Aristides, só que o Aristides, assistindo o intervalo, na aula lá, não vai ficar no YouTube na aula, presta atenção no professor, ele é mais importante do que eu, pelo amor de Deus. Mayor 777, hello, hello Mayor, welcome. O Flogueiro, falou Restanho, eu vou aqui mano, valeu Flogueiro, obrigado e espero que o teu namoro com a Flávia dê certo. Márcio Restanho, não aparece a opção de limpar carrinho. Você entra no carrinho, você tem uma opção de remover item, no item você consegue remover. Paulo Denis, bom dia pessoal, bom dia. Beleza Paulo, o Warlock falou que se tiver locomotiva na DLC do ETS, ela é mais pesada, no ETS ela pesa 61 toneladas. Mas não tem a locomotiva aqui, Warlock. O Marco Rock falou, Deus te ouça Restanho, valeu. O Marco tá falando do multiplayer da SS com disponível pra mods. Mas vai acontecer Marco, vai acontecer. Moçada, vai acabar a vida social, acabar o mundo moçada. O Henrique falou, faz a live de F1. A noite não vai dar Henrique, não vai dar. Não vai dar porque eu vou gravar o treino livre 3 que tá faltando bem rapidinho moçada. Vai ser bem rapidinho, então não vai dar pra fazer live não. O Agnaldo Câmara abraça a todos e até mais. Ô Agnaldo, obrigado pela companhia, um forte abraço pra você, é uma excelente quinta-feira. O Araf falou, bueno me voy, que esta tarde é adeus amigo. Graças Araf por sua companhia. Hasta la vista. Augusto, Augusto Guto, bom dia doutor Restanho, bom dia doutor. Obrigado Augusto, obrigado hein. O Warlock perguntou de onde o Araf Gamer é, ele é do México moçada. O Araf é mexicano, então deve estar bem tarde da noite lá moçada. São umas 5 horas de distância, é a meia noite lá mais ou menos. O Márcio, Márcio Toca. Eu não sei se eu tô pronunciando o teu sobrenome certo, Márcio. É Toca com o A aberto ou é com o A fechado? Restanho, consegui aqui na Steam, muito agradecido. Valeu Márcio, beleza cara. Lucas, vou pra casa descansar tio, a noite eu assisto o vídeo gravado da live. Valeu Lucas, obrigado pela companhia cara, valeu. O Render que falou, mas a corrida, tem como você gravar em live? Moçada, a corrida galera, é muita concentração. Moçada, pra você jogar o Fórmula 1 sem ajudas, do jeito que eu jogo, você tem que jogar com muita concentração. Então não dá pra ser live moçada, porque na live, eu gosto de interagir com o público, eu gosto de ler os comentários. E daí moçada, como eu exijo muita concentração a corrida, eu vou acabar deixando vocês no vácuo, daí não vai ser legal. Até um treino livre até dá pra ser, assim, mas... Mas, quando o bicho pega mesmo no Fórmula 1, moçada, aí eu fico com concentração total, moçada. É total mesmo. Não dá. O Jefferson Palmeiras, obrigado pela companhia Jefferson. Na BR-381, voltando pra São Paulo. Vendo a live num ônibus DD. 1800 da Cometa, show. Valeu Jefferson, obrigado cara. Boa viagem de retorno. O Warlock falou o seguinte... Vale, sou aí da Espanha. Que legal. Warlock. Pero, estás morando em Espanha ou estás morando em Brasília, ora? O Seeker Gamer. Sneaker. Opa, desculpa aí. É Sneaker. Boa noite, geral, pela primeira vez aqui na live. Sou mais um grande admirador do seu mapa, meu camarada. Valeu, Sneaker. Obrigado, cara. Obrigado pela companhia. Valeu. Obrigado mesmo de coração. Ah, é Toca. Como você usa na cabeça, Ristan. O ô é fechado, né, Márcio? Então é Márcio Toca. Valeu, Márcio. Obrigado, cara. Eu... Eu... Eu gosto de falar certo o nome das pessoas, moçada. Eu acho que o nome é uma coisa muito importante. O Warlock falou do Brasil pro México. É... Não é cinco horas. De diferença. É cinco horas e é do horário de Brasília. Pro horário aqui da Espanha. Mas, Warlock, eu tenho contato com os mexicanos por causa da PACAR. E se eu não me engano, são cinco horas agora. Eu acho. O Carlos Dias falou, como é que você consegue controlar a velocidade do caminhão? Eu não consigo. É que no volante, Carlos, você consegue dosar o acelerador, né? Daí você... A hora que o caminhão começa a acelerar um pouco, é só você aliviar o acelerador que ele vai segurando. É assim que eu faço. Aí eu vou de Boal. Vou de Boena. O Warlock falou que eu tô com o limitador ativo. Não, mas eu não tô, Warlock. É que eu vou... Eu vou dosando o acelerador. Luiz Eduardo, bom dia. O Warlock falou que mora definitivo na Espanha. Mais precisamente em Málaga. Legal, Warlock. Legal, bacana. Eu conheço a Espanha. Já fui pra Barcelona, pra Madrid, pra... Pô, meu Deus, como é que é o nome daquela? Já fui pra Valência, comer a famosa paella valenciana. E conheço também Toledo, que é uma cidade bem histórica. Nossa, moçada. Toledo é uma cidade incrível. Era um feudo, assim, bem no alto do morro. Moçada, incrível. O... O... Falou o seguinte, já lhe perguntando qual seria o problema que eu tô enfrentando agora. Quando havia o jogo pirata, pegava... Pegava normal. Comprei na Steam e não consigo mais colocar. Sabe informar qual é o erro do que você tá falando, Snark? Do mapa é a... Se foi... Como você tá com o original? Agora o original tá atualizado. Você deve tá com a versão errada do mapa é a aí, Snark. É, colocar o seu mapa. Ah, o Saulo falou que não é... Não era articulado o bitrem que ele achou. O americano... O americano é do México e são as 3h46 da manhã. É... então são só duas horas de diferença a hora aqui em Brasília são quase seis de la manhã o Marcel Sintra salve de Marcial beleza eu falei Marciel né não é Marciel Marciel então Snicker dá uma olhadinha lá que você deve estar com a versão errada do mapa aí beleza Marciel falou que ficou dois anos no pirata estou ao mesmo na test 2 original ele é bem mais leve não me arrependi agora aos poucos vou equipar o jogo isso aí moçada vamos fazer uma forcinha e entrar entrar no jogo original né moçada vale muito a pena olha o que que a excesso tá fazendo pela gente galera essa questão dos trailers duplos moçada vocês vocês não tem ideia do que que vai virar o e olha moçada é um outro jogo para quem viu a live de ontem à noite eu tendo que dar ré com esse conjunto aqui para sair da empresa porque eu não conseguia sair da empresa com esse conjunto galera é outro patamar de jogo moçada é outro patamar de jogo não é mais aquela aquela molezinha aqui que a gente tá acostumado é bem diferente agora é bem diferente então eu acho que vale a pena incentivar a excesso gastando uns reais nos jogos deles vale a pena moçada vale a pena mesmo o orlock é verdade o orlock é só duas horas né é duas horas e na espanha já são quase 11 da manhã e é duas horas moçada achei que era mais abri bem aqui moçada galera é muito longo estrelas muito longo o renda que falou que quase acertou só errou no início do meu sobrenome tem um s e um z né bom se for o amor polonês então é s e let's que deve ser isso mas eu não tenho certeza difícil sobre o avarílio raulino bom dia beleza roda brasil mato grosso chegou por aí também beleza lançada o orlock falou que são vários lugares bacanas que eu visitei você ter experimentado a famosa paella da espanha e você tem que e você tem que provar o ramon e a porrada antequerana o ramon eu experimentei o orlock a porrada antequerana que eu não sei o que que é a mão moçada para quem não sabe é presunto tem um presunto muito bom lá muito bom mesmo a nossa moçada olha esse esse cruzamento quantidade de faixa tem o sneaker falou o seguinte eu já fui baixei o mapa é anormal 4.3 mas não vai mas o que que acontece sneaker ele dá incompatível o que 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 dá é porque assim é só colocar o arquivo base e o arquivo mapa na pasta mod e ativar no jogo só isso a tem a certeza de que o seu jogo na steam ele tá atualizado né ele tá ele tá certinho ele não tá em alguma versão beta dele pode ser isso pode ter colocado teu teu jogo nesse em alguma versão beta é isso aí e o orlock falou que ele gosta muito do mapa é a mas no note dele tá muito leque e vai te o restante vai que esse aqui fecha rápido te o restante ai lascou meu tempo o moçada agora quero só ver aqui ó e aí e aí o sada e eu vou falar uma coisa para vocês e moçada o reboque não vai entrar moçada nessa pedreira galera eu não vou não vou entrar com esse negócio aqui galera impossível entrar entrar aqui galera como é que eu vou entrar aqui moçada não dá e aí o moçada agora sim e aí o Augusto falou tomar que bata esse caminhão só para parar de falar em comida essa hora e aí o Augusto poçada não tem jeito de entrar com esse negócio aqui qualquer coisa eu uso teleporte mas é o seguinte o bicho pegou agora hein o bicho pegou agora vamos enfiar essa carreta bem lá para trás aí moçada vocês que querem dirigir bitremio tá aí para vocês tá colocar ela bem para o lado direito aqui ó colocar ela ali bem para o lado direito só não deixa bater lá bateu vou dar uma olhada aqui eu quero levar ela bem lá para trás moçada galera não vai entrar ali não viu não vai entrar não vai entrar moçada mas aí eu só estou estou fazendo para vocês darem uma olhada aqui aí moçada vocês que já querem ir praticando bitremio é isso aí ó bitremio é isso aí bom vamos lá então manda um salve para o Costela SEP o Ailton Costela pediu salve para ele então agora eu quero ver o Saulo falou é moçada vai ser o bicho aqui hein o sneaker perguntou se ele precisa formatar para jogar multiplayer não sei se o multiplayer está limitado aos 64 bits será que vai entrar moçada a carreta não é? sabe o que eu reparei? sabe o que eu reparei? ah não está ali ó ah louco galera vocês botaram ferro ou não? o Karate falou que a SS não pensou nesses detalhes ó moçada eu vou falar uma coisa para vocês ainda não vai dar hein ele não vai alinhar na vaga ali ó galera consegui entrar com esse monstro aqui ah mas aí de ré eu vou conseguir alinhar caraca moçada fiquei de cara agora hein fiquei de cara agora não achei que ia conseguir entrar com esse gigante aqui ah automático né opa deu engraçado ontem a noite não deu né ontem a noite não deu ah o Marco Roque o sneaker o Marco Roque falou que só funciona com 64 bits só que o sneaker o mapa é a não funciona no modo multiplayer tá só para exemplificar bom galera da live continua comigo então eu vou encerrar a gameplay moçada que me acompanhou nesta odisseia muito obrigado pela companhia eu acho que nós chegamos a 80% ainda não galera 78.80% do mapa descoberto olha só moçada parece que está tudo completo né ainda tem esses trechinhos aqui 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 e aqui uh lá lá uh lá lá moçada aqui ó tem uns trechos aqui ó mas são pequenos moçada nós vamos ter que nos esforçar mais agora para atingir 80% moçada vocês que então me acompanharam muito obrigado pela companhia não se esqueçam de conhecer o nosso canal EA Games Lives onde essa gameplay foi transmitida ao vivo em modo de live e convido vocês também a conhecer o meu canal Pai Filho Gameplays onde eu faço gameplays de jogos variados fugindo do mundo dos caminhões e dos ônibus séries de Fórmula 1 e séries de jogos da Telltale fazem sucesso lá além de jogos antigos estou com uma série do Fórmula 95 do Playstation 1 moçada com a McLaren do Mika Hakkinen muito top muito top moçada então eu vou ficando por aqui galera da live não se esqueça continua comigo eu fui